Hoje eu vou te ensinar um efeito mágico no After Effects para você impressionar todo mundo com seus vídeos. A filmagem é a parte mais simples, basta você ter uma caixa, jogar um pouquinho na sua frente e esperar essa caixa cair no chão. Agora o mais importante é você começar totalmente fora da cena para ter esse momento vazio. Depois de importar o vídeo no After Effects, eu sempre gosto de fazer um pequeno tratamento de imagem usando o efeito Lumetri Color para deixar as cores e a iluminação de um jeito muito mais maravilhoso. Agora isso é opcional, você pode fazer isso no final ou no começo ou pode até nem fazer se você quiser, você escolhe. Depois é só duplicar a camada e no momento que eu estou fora da cena, eu uso o recurso de clicar com o botão da direita, ir em Time e clicar em Freezy Frame. Isso vai me congelar nesse momento do vídeo. Agora é só usar o recurso de Máscaras para deixar essa camada que eu congelei ficar no momento que a caixa está caindo. Depois é só criar Keyframes de Mask Path e ir ajustando com o passar do tempo até você não me ver mais onde eu estou, né? Agora, eu sei que você também vai fazer essa mágica aí, não vai? As possibilidades são muitas, hein? Agora, faz o seguinte, já deixa aqui embaixo aí nos comentários qual é o seu pedido para o próximo tutorial. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Até a próxima, até mais! E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, 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 não esquece de se inscrever aqui no